Valeu, rapaziada que tá chegando agora, pra quem não sabe, meu nome é Xandão, sou fruto de uma vontade divina e o último herói da terra. Ô louco, mano. Acha? Cê tá maluco. Esse moleque tá morto já. Olha o cabelo desse filho da puta. Totalmente perturbado, cara. Acha. De YouTube, dá uma super chá com dois reais, tá dando erro, meu super chá, vou me dar um look. Já foi, já foi, me assaltado? Agora que não, em que mais é louco, das tal, tal, super chan, tão. Já foi, já foi, me assaltado?